Música 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 Um miliar, um miliar, um miliar. Não pode ser um portail de Hong Kong. Não! Não dá uma hora! Não dá um barriga. Não dá uma ideia! Não dá um barriga. Não dá um barriga. Não dá um barriga! Eu disse que estou fazendo as vezes naika. Eu disse que estou fazendo as vezes em outra pessoa. Eu disse que estou fazendo as vezes no hospital. Eu disse que este mundo tinha sido feira por lá. Eu disse que estava foda por lá. E muito tempo. E eu disse que não era assim. Eu vi. Eu disse que ela era feira. A foda era feira. Eu estou com medo. Eu estou com a presença. 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 É isso. Deixe-me ter cuidado. Do final 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 do final. Esse final do final eu vou conviver em comuns. Eu tô falando sobre os 왜 sois que nós vamos lá. Porque alguns pais nos comentários deviam falar na verdade também. Mas o meu amor é primeiro. O meu amor é agora. Eu sei que você pode ver a nossa vida. Eu quero te dizer que você precisa preocupar com você que precisa. Eu vou te dizer que não é que tu me compre. Não é teu problema. Eu vou te responder para a solução. Outro e ele vai colocar a sua família ele vai te fazer um serrum do que ele vai te fazer um serrum de coisa você tem uma pergunta que você consegue? você vai me dar uma solução e aí meu rating ele vai te fazer um serrum do que então eu vou te dar uma oportunidade com a mãe não, não é que você vai te fazer um serrum do que você quer aqui você tem um frio Não vou maracassar ele, não vou fazer bem. Ah, Manji. Manji. É a carmoa a falar com ele, não sei. Hum? É a carmoa a falar com ele, não sei. Ah, Manji, é a carmo. Manji. É a carmoa a carmagem. A garmo e a carmoa a carmagem. É só um dia. É só um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Uma esposa, ela me transforme. Você não pode ser esposada. Uma esposa em casa é uma esposa. Isso é meu filho! Tchou uma coisa. Vamos lá? Eu não sei. Você não pode ser esposa, eu tenho alguma coisa, mas eu não sei. Vamos ao mesmo tempo, para mim, para chegar aqui, para chegar lá em casa, nós estamos aqui no tempo, eu não posso fazer isso? Depois de chegar aqui, vamos lá no tempo, nós vamos lá. Se não, você quer chegar lá em casa, para chegar lá em casa, você quer chegar lá em casa. Ela está morrendo de casa, porque ela tem que sermos emocionadas, Eu não fico tão animado. Eu normalmente valendo um 쇼락. Eu não fico. Também tinha que ser confiante o seu filho com a clique. Eu sou uma garota de mim. Eu sou um filho com a vontade aqui. Quando ele me rejeita, eu não vou me enxer. Maia! Quando ele me rejeita, eu não vou me rejeita. Não se perdo, não vou me rejeita. Porque ela agora não estava ganando por fora. Você mas era bastante assim. Quando ele me rejeita, minha mãe já não veio. Fala é minha mãe, eu agradeço pessoalmente. O que é? Chegamos! Aí eu deixei a minha mãe que você faz isso e a conquistar minha mãe na sua conta. Eu não quero dizer aqui, ela me dá para receber um grande Boom. Não soustas입니다. Mas não soustas, é minha mãe. Não soustas, é que eu soustas. O que é que soustas, eu soustas. Ibai, eu amo, é que soustá que eu soustá-me! Não, que soustá-me a vitesse de cá. E ai que meu caso dekir. Eu soustá-me a vi minha mãe que está em depensiva. Eles são. Qual era? A seu poder de estes os? Eu vou me arrumar. Não, eu vou te arruinar. Eu posso te arruinar Não vou me enfrerir assim. Não, não vou me enfrer. Não, não vou me enfrer. Pode, não vou te arruinar. Não vocês gostam. Também tenta a desir. Não, 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 não. Eu ainda não te amo. Você não vai te amo. Tem um filho que se torna me humilmente. Então eu te amo. Tudo bem? Eu vou te dar um caro. Estou aqui porque eu não sei tanto o que é que é a outra. Estou aqui como você vai. Então eu vou te dar prestar tenas... bitte você, serei. Eu vou te dar conto... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se torna você, deixa eu te tirar e eu. Acho que você vai comer aqui. Vamos lá. Mais, o que é isso? Nada. Sim, coisa antes, deixa eu te mostrar como você está fazendo isso. Olha isso. O que é isso? Eu quero te mostrar. Você vai me dizer? Vem cá? É que você não pode me dizer o que eu faço. Tem que estar aqui. É que você não vai virar. Você tem que ser bem aqui. Ei, o papi, você não vai virar? É. Eu não vou virar. Vamos, menina. Por que não é? Isso é só a vontade de me fazer, não é pra ficar feliz. Quando eu falo... Quando eu falo, o que você quer me fazer isso? Quando eu falo, meu Deus me fez mais eu falo. Quando eu falo, eu falo da boca dele. Espere como a sua vida, o que você quer dizer, que você quer dizer nada? Não é que tu deixe de fazer muito respetado e não dá borra você. Não é, mas é mas hoje em mencione. Jovem rapper! Você vai gastando sua barulha só não vaikie, sem falar eu sobre isso. Mais você não ice! Tinha tanta coisa no dia! Tinha gente! Tinhos. Para cá, espä State eça uma gente! Finalmente é que isso há Ramíci! E você passa um papinho no amigo? Aisch Br Nutella Não! Vamos trabalhar. Vamos lá? står pra me fazer, terrorizar! – Mamãe! – Péby! O que você quer usar para a Praisea? – Olha arei. – Deixa também a três! Não dá pra fazer? Não, o meu amor é meu amor! Pepi, não é meu amor! Não é meu amor para você. Aí vai minha foto! O meu amor é meu amor! O meu amor é meu amor é meu amor! Mamma! Mamma! Que fome é meu amor? Não! Bem... 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 E meu papo é o ferro, ela está na casa. Ela está na casa. Bem... 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 O que é que você está falando? Você também está dando um salário. Se você não vai, e não vai. Tinha a salário. O que é que você está fazendo? O que é que você está falando? É que você está falando, o papy, a de ser maisons-nos. O papy aqui está aqui. O papy não tem muito salário. O papy não tem muito salário. É que ela está no arroz. Ela não vai me enchercher. Ela não vai me enchercher. Ela não vai me enchercher. Mari, deixe-me aqui. Ela me contou com essa. Não sei. Mas você não vai me enchercher. Ela não vai me enchercher. Ela não vai me enchercher. Ela não vai me enchercher. Como que é? Na, eu tô e vou. Maí, ela é para cá. Foi um ano que eu quero dizer que minha mãe era era tão grande. Mas como eu quero dizer a gente Eu tô com uma ótima voz, o que é isso? O que é a fato de te gerar? Já não quero dizer assim. Mano, não quer dizer a gente, ele não quer dizer que ela ia chorar! Olha, eu quero dizer que minha mãe era tão grande, nós lutemos pela cara e ele não quer dizer que a gente, mas nosso caramba, senti no caramba! Se quiser, não se mexe tão mais ele fosse só... Por favor, não souvete a жизнь de Deus? Maria. O que você está aqui? Ele não vai raus, perda. Ele é assustou muito bem... Ele táchando muito bem... Então, nós temos aí a gente que está fazendo isso. Você quer que não se mexa mateça? Não, eu não sei. Você quer que eu vá lá. Você quer que eu vá lá. Você quer que eu vá aqui. E então você já quis dizê-nos ao caso aqui... Dei, eu queria que a gente se apresões... Como você, ela diz que ela se livrou com uma casa. Mas eu estou aqui, mas eu tenho uma aula de filha. Mas a mamãe, ela disse que ela disse que ela disse que ela é muito , ele disse que ela me disse que ela esteja a usado a usado. Mas ele disse que ele disse que ela estava aqui. Falei como se queria que ela disse que satu amigo que o para o canal tio aqui também estava criando o hospital. Já disse que matem판ante né, ele disse que ele estava na casa. Querem que a coisa com você, qual o que a gente faz isso? Quem quer de você ? Mas não tem que me fazer isso. Não, não. Não sei esse aqui. Isso é isso. Você pode me fazer isso aqui. Você pode te fazer isso aqui? Porque eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso com uma coisa com mais uma coisa. Eu não vou fazer isso. É isso que você pode ver com uma coisa. Não mantém. Não vai falar isso com ela. Você pode me fazer isso aí. Tu não tem nenhuma norma de poder? Você não tem uma norma de poder diminuir. Pois não, não tem nada mais violamos. Você não tem na calça? Você não tem nada mais calça! Você não tem nada mais isso vem. Eu claro que eu estou atuulando pra comer. É uma coisa tão bonita mais... Aqui está o bom. Não é bom pra morrer. e aí wait, olá, vou estar lá na hora de ir lá pra gente 3 horas, eu não vou gravar a video eu fiz uma gata, eu estou filmando e eu estou filmando, Сейчас eu não ensine o eusão e o que é? eu não vou fazer eu não vou fazer eu não vou fazer, me leve em Não, 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 não. Olheiros´m beggedos de quem morre depois de reais Eles德antes não gostam de que todos of usam Eles me julguem A noite ou vem Os anos eles Eles nos matos Dasi artante Mas de novo agora o dia ouviu que o dia de novo. Mas disse que ele... Ele conseguiu... Ele conseguiu a desprender. Ele conseguiu o vida. Ele conseguiu o vida. Ele conseguiu o vida. Você conseguiu fazer isso? Ele conseguiu o vida. Parede算 no solution. Ele conseguiu o palliu a primeira categoria de sua mãe para vir com o marido. Para ter tretado a sermos uma mulher que tem que se transforme. Já você já está aqui com elager aнак da vida sem. Ela vai ter eu também Food Language. Pra ser honrão. Vamos lá? Eu não sei. Será bom não Guildsha. vergunte como Mary — bem. As bitcoin — bem, o milho me fará? Todo o tempo me diz, porque ela não estágonvida, ela estágonvida. Todas as malas, elas estão torcendo essa. Nossa, fêmea do que a gente do que se torne. Você está scavido e olha os ossos, microbiales que me mandou. Dê-la, eu vou omitir. Se faça, eu vou. Tinha que eu vou. Numo É isso mesmo Porque é isso mesmo Não há nada Com licença Com licença Não, 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 não. Você é sempre que eu quero viver, mas merda porque você gosta de olhar! Não faça, mas foda-se é muito feliz em casa... Vocês ficam com, vim, vim, me enverteria, eu não sei que eu vou ser. Eu não sei se pensa se divertir, mas eu não vou ser. Eu não entendi, mantém! Eu não entendi quem ela vai virar. Cara, eu não entendi. Eu não quero falar sobre isso? Você quer falar sobre isso? Não, eu quero falar sobre isso. Não, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Meu filho é amado. Está eu. Você vem com esse. Sei que não gostei. Quem não quer dizer. própria steps vai dar essa. Não, não. Não, não, não. Como eu te conheço. Eu não sou. Sei que você foi, não? Tem tudo. Estou. Eu sou. Eu sou eu que não sei. Não, 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 não. e aí os amarros e dizer que eles são bem que agora eles caem isso e eles vamos impedecer eu a minha família e aí eles começam a fazer um milho négatório e ele pode fazer um milho de zéguas, vai ser de uma filha não entende, mas é de uma filha é um milho para nossa filha e o que eu não sei que nem para uma filha não, não, não Normalmente, há uma condição normal de ter grand milha! Ele não conseguiu tudo mais não conseguiu, ele estava certamente apagar. Ele não conseguiu fazer nada, ele não conseguiu, não conseguiu! Quem está no final do Senhor? Por que? Quem está no final do Senhor? Não eu tenho-los! Não, 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 o que eu havia a dizer, eu gostei de dizer que é um emprego de tiré. Élimina O que a mãefa oc��? O que ela disse, O que ela disse, vezes fogou a desigualing تع L Não ele disse que tanto nos licenses Nós de um filho, Curtis L Se não é uma coisa que você sente, você sente, se reforça. Você não sabe porque você está falando aqui? Porque quando você fala assim, eu vou falar assim. Quando eu falo, você disse que sou eu 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 que sou eu. Mas a gente viu e o deus e não é as mohas famílias. Existem as mohas famílias. E meu Deus te garante e amém. Então o povo s'estes desco. C'estes mohas famílias. Mas me diz como eu acabo. Mãe é meu caô. É o meu caô. Mas bebe se esqueçam de fazer o que você quer dizer ai? para que você tenha mais pra aí? Ah não, você não precisa fazer isso. Sim. E se esqueçam de fazer o que você quer dizer ai? Quer dizer, é isso mesmo? Não, não tem que fazer isso. Não, não tem que fazer isso. Não, não tem que fazer esse professor. Eu falo com certeza que você sempre quer falar em casa porque você quer dizer que você já fez isso mas por isso eu antes falei que você te aprende porque você quer dizer que ele está fazendo isso eu acho que o pai não para você صelar o filho que você quer dizer que você está comendo Se não achar, você não achar. Eu não achar, não me achar, não me achar. Eu não achar, não me achar. Não, eu não te achar. Eu não tenho certeza, mas eu não tenho certeza. Porque não me amare. Não me amare. Não me amare, não me encher. Não me amare. Eu não me arrediço. é tudo o fim de chão que eu fio o ano agora o dia é que o avaljé quando você vai estudar o contrário de sa minha mãe no outro dia o que eu quero a minha mãe a liberdade é a vencer a me chamar de ti da gente não é a quem Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. 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 não.